salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer o sistema de um joguinho de nave a gente vai usar as imagens do 1943 vou baixar uma sequência de sprites aqui na internet ok esse site aqui é bem legal a gente vai baixar essa foto inteira que ela tem vários itens aí a gente vai usar só alguns né só pra gente utilizar no nosso projeto esse aqui é o aviãozinho ele tem quatro partes eu vou utilizar apenas três aqui a gente tem os inimigos temos outros caracteres belezinha a gente já fez uma animação desse jogo mas foi de um jeito diferente aqui a gente vai estar fazendo um sistema de tiros dessa vez na vertical beleza criar um projeto aqui alegre como a gente já está acostumado salvar numa pastinha dá um nome para ele e ok vamos pegar o nosso arquivo padrão eu já tenho ele salvo aqui controlar contra o c contra o a contra o v beleza vamos salvar o srs salvar na mesma pasta e testar nossa janelinha azul bacana bom agora eu vou criar um ponteiro para nossa imagem a imagem dos nossos itens a imagem dos nossos cenários criar que chamar de cena e itens a estrelinha ali porque é um ponteiro vou criar um ponteiro também para nossa fonte para a gente poder escrever um pouquinho maior f16 a fonte padrão é 8 é muito pequena vamos criar uma variável para poder poder movimentar o nosso cenário agora no eixo y então vou colocar só c y começando ali com o zero belezinha vamos também duplicar essa imagem então vou criar duas variáveis c y 2 joia joia vamos aumentar a velocidade aqui vou colocar o atraso com 30 e vamos pegar o endereço do nosso bitmap né da nossa imagem e em g barra tela ponto bmp e eu criar pastinha aqui colocar nossa imagem e itens aqui dentro e vou colocar também essas duas imagens de fundo são as imagens originais ali do jogo só que eu estiquei ela que vai ser oitocentos por seiscentos a segunda imagem bem parecida é o mar né oitocentos por seiscentos e beleza tela underline um ponto bmp a primeira parâmetro no aqui das cores vamos fazer o mesmo que os itens e beleza beleza deixa eu colocar aqui o arquivo da fonte f atari dezesseis pessoal coloca a fonte que achar melhor né só baixar ali como eu já mostrei aqui vou criar uma função para a gente mover o nosso oceano chama aqui de move mar ela vai receber o bitmap do nosso mar da na nossa imagem e uma variável limite tipo inteira pois eu vou explicar bom vamos criar já né aqui embaixo em cima do draw sprite a gente chama a nossa função beleza primeiro a gente exibe o fundo depois a gente coloca o resto né os personagens tudo por cima do fundo beleza vamos enviar aqui a nossa cena e a freqüência ali com 30 ok é o limite aí do tamanho da nossa foto e de cara vou criar uma variável o c y c y 0 colocar aqui como estática inteira e aqui embaixo vai ser o seguinte ela vai ser um contador né quando ela for maior que o limite ela volta a ser 0 então ela vai subir um pouquinho vai voltar subir um pouquinho vai voltar dessa forma a gente vai dar o efeito do mar se movimentando a gente aproveitando a mesma foto vamos exibir tudo aqui contra o sprite a gente coloca a imagem a posição x é estática zero a outra posição y é a nossa variável c y beleza deixa eu tirá-la daqui de cima vou usar só dentro da função ok tirar outra também screen e o time e vamos testar para ver como fica a belezinha tá aí o nosso mar se movimentando se movimentando para baixo e voltando se movimentando para baixo e voltando beleza agora a gente vai fazer o truque zinho né nós vamos duplicar o dar o sprite e vamos colocar a mesma imagem do limite para baixo ou seja o c y menos o limite dessa forma a gente sempre vai ter uma imagem isso vai dar o efeito de movimento beleza eu já fiz esse exemplo várias vezes aqui ó beleza só que tá dando pulinhos né porque a gente tem que ajeitar aqui do tanto que ela vai poder se mexer que é o limite vou colocar aqui em 40 beleza só que tá dando um toquinho bem leve então vou colocar aqui 41 e vamos ver já é joia ficou perfeito esqueminha aí nosso cenário de fundo o oceano eu posso trocar para outra imagem que ela tem o mesmo tamanho e também vai dar certo a carinha joia joia bom já temos o nosso cenário agora a gente vai criar os nossos personagens é nosso personagem no caso colocar o text printf aqui em cima com o valor fixo aqui só para a gente ver onde vai ficar o texto bacaninha ó bacaninha ó tá bem pequeno né vou utilizar a fonte que a gente já fez f16 e joia joia tá aí o nosso texto bacana agora a gente vai pegar o nosso personagem eu tenho que pegar a posição wx que é aqui a esquerda e a w y que é aqui em cima no topo ok 234 por cento e alguma coisa assim a gente vai criar um objeto vamos criar mais um documento criar uma classe já vou colar direto que a gente já fez aqui várias vezes ok ela vai ter o atributo visível se vai estar visível ou não o buffer e a imagem w x w x anterior w y x y w h a identificação e se ele tá atacando aqui eu coloco variáveis fantasmas no nosso construtor a id já tá iniciada com 0 não preciso chamar elas se eu quiser com 0 aqui eu tô repassando os valores como a gente sempre faz e colocando o ataque com 0 ok visível vai ser sempre visível a menos que a gente não queira imagem buffer aqui embaixo a funçãozinha de show que vai exibir o personagem se o visível for verdadeiro beleza isso aqui a gente já decorou né vou salvar aqui como ponto h obj e é isso aí voltamos aqui para nossa função principal vamos criar os nossos objetos né obj dá o nome para ele vou chamar de play é um ponteiro e beleza aqui eu tenho que incluir nosso arquivo nosso obj.h ok agora eu tenho acesso a ele vamos criar o personagem aqui embaixo play igual a new obj 233 101 ele vai começar no tamanho da screen dividido por 2 ou seja no meio por 200 ok o tamanho dele é de 88 por 58 agora a gente tem que pôr os demais atributos né são os itens e o buffer belezinha joia todos os parâmetros aqui a id eu não preciso pôr porque ela já está iniciada com o zero e vamos exibir isso aqui com o show como a gente sempre faz belezinha vamos testar agora joia joia tá aí o nosso aviãozinho personagem do meio agora a gente pode pegar os da esquerda e o da direita quando se movimentar dá para fazer a animação toda aqui mas vamos fazer simples eu estou com preguiça vamos aqui no nosso controle vamos fixar aqui a nossa velocidade velocidade aqui com 10 se quiser aumentar é só aumentar esse valor se caso eu pressionar para a esquerda eu vou puxar o personagem vou puxar o valor da velocidade ele tem que ser maior que zero play aqui aponta para x menos igual a velocidade vamos fazer o mesmo para a direita só que agora o x tem que ser menor que o tamanho da screen menos o tamanho do corpo do aviãozinho ok aí eu vou poder estar empurrando ele para frente para a direita vamos testar para ver joia joia se movimentando aí nos limites bom vamos movimentar agora ele para cima e para baixo deixa eu copiar e colar aqui aqui vai ser o up eu vou estar diminuindo se caso a posição y do personagem for maior que zero ok ok y vai perder a velocidade aqui para o down se o y for menor que é a altura do nosso palco menos a altura do corpo né a gente vai estar empurrando o personagem para baixo a posição y vai estar ganhando vel ok vamos testar para ver esquerda e direita cima e baixo só que ele não anda nas diagonais eu tenho que tirar esse else aqui deixar só if beleza ó agora ele anda nas diagonais bacana joinha agora a gente vai fazer o personagem trocar de sprite quando ele for para a esquerda e quando ele for para a direita inicio a posição wy do nosso personagem sempre com o valor original que agora é o wx anterior por isso eu criei essa variável nesse caso eu vou para a esquerda o wx é 48 se caso eu for para a direita o wx é 435 436 foi o valor que eu peguei lá na imagem vamos testar para ver ó esquerda e direita ele faz a animação aí hein se movimentando belezinha jóia até aí nenhum segredo né a gente já fez isso algumas vezes bom agora a gente vai fazer o mais complicado que vai ser o tiro esse tiro aqui vai ser de rajada né vão ser vários tipos de tiros aí bom se caso o atirar for verdadeiro se eu pressionei o espaço eu vou criar a função aqui de tiros e vou fazer a separada porque vai ser bem complicado função tiros tipo void já vou chamar ela aqui em cima eu vou criar objetos para fazer esses tiros ok a quantidade é limitada chamar aqui de shot a quantidade vai ser o número máximo de tiros cria aqui uma constante chamar de max shot então vem aqui no define vou definir max shot igual a 4 o máximo vai ser 4 tiros por rajada aí beleza aqui a gente vai criar os objetos do tiro são os shots eu peguei já a posição deles na foto enviando a imagem enviando o buffer e aí de número 1 belezinha deixa eu mostrar aqui como é que é a imagem essas imagens aqui dos tiros eu tive que pintar o azul lá de rosa o alegro utiliza essa cor para a transparência vamos aqui para a nossa função dos tiros e eu vou pedir para exibir os nossos tiros vou exibir primeiro o zero só para a gente ver se funciona aqui eu coloquei escondido menos 200 vou colocar em 200 belezinha apareceu ali vamos continuar eu vou fazer uma leitura ali pelo número máximo de tiros são 4 né e aqui vai ser o seguinte se acaso a posição y desse tiro for igual a distância deixa eu criar essa variável aqui timevel igual a 35 a velocidade do tiro e a distância vai ser igual menos o tamanho do tiro qualquer um né todos tem o mesmo tamanho beleza então quando a posição y for um pouquinho para cima fora do palco né quando o comprimento do corpo dele tudo passar eu vou fazer alguma coisa aqui deixa eu voltar aqui o tiro para menos 200 né vamos escondê-lo senão o tiro vai começar bem no meio da tela então aqui vai ser o seguinte né se caso o tiro estiver visível ou ele estiver dentro do palco a gente vai poder exibir ele ali com o show eu também vou estar empurrando ele para cima pelo valor da velocidade menos o time fel e vou passar a visibilidade dele para a verdadeira ele vai estar visível ele está no palco beleza caso não a gente passa a visibilidade dele para falso ele não está mais visível economiza processo vamos aqui no atirar o atirar agora é verdadeiro então ali em cima ele vai se movimentar mas primeiro ele tem que estar iniciado eu vou criar uma variável estática aqui que vai ser o registro ali do shot começando com 0 deixa eu colar o código tudo aqui só vou explicar que é melhor se caso a posição y do nosso tiro for menor que a distância ou seja ele está dentro do palco né e a posição y do nosso tiro for menor que a posição y da nossa nave mais a distância ou seja eu quero que o tiro apareça quando o próximo tiro já estiver um pouco longe se não vão aparecer um em cima do outro aqui embaixo eu verifico se a travinha é falsa o tiro subir um pouco e vai poder sair outro e se a posição do último tiro ela é maior que a posição y da nossa nave mais a distância ou se for o primeiro né shot menos 1 se isso aconteceu a gente vai poder atirar a gente tem espaço para o tiro subir aqui embaixo eu vou estar eu vou estar igualando a posição da nossa nave com o tiro tanto x quanto y o x eu vou colocar mais 30 e o sh vai estar ganhando né o shot mais mais embaixo se caso o shot for maior que o máximo menos 1 é o máximo né o shot volta a ser 0 beleza é bem parecido com o chuguin de nave que a gente fez de nave vertical só que agora é no horizontal ou ao contrário vou testar para ver joia joia ó funcionando estou mandando rajadas de 4 em 4 tiros e ele só vai atirar quando der a distância dá para ver que tem a distância ali né a velocidade aqui é 35 eu vou diminuir a velocidade para a gente ver melhor ele dá rajadas de 4 tiros já é o suficiente né senão vai ficar muita bala na tela é isso aí colocar a velocidade normal 35 o pessoal pode usar isso aqui para aumentar a velocidade também né ou soltar algum tiro especial que vai mais devagar e é isso aí é isso aí nosso primeiro tiro aí tá pronto pronto a gente fez bastante coisa espero que o pessoal tenha gostado esteja entendendo aí um código bem simples até a próxima aí galera inscrevam-se aí no nosso canal valeu tchau tchau